O meu convidado dessa nova temporada do Supercast é o novo Bispo Diocesano de Caratinga que recentemente assumiu seu cargo e tem uma grande missão pela frente. Aqui nos estúdios do Supercanal, Dom Juarez de Lorto Seco. A fé parte de uma confiança em Deus e aí tudo se abre para a esperança, para uma vida nova, um caminho novo. Mas qual que é a missão real de um Bispo? O Bispo, ele tem três munos, que é governar, santificar e ensinar. Como foi a descoberta da vocação religiosa? Minha avó queria que alguém fosse padre, um filho fosse padre. Nenhum filho foi padre e eu queria um neto padre, ela falava isso. Foto emblemática, que é a foto do Senhor junto ao Papa Francisco. O Papa acolhe muito bem a gente. lá em Roma. Então eu crio até um certo ciúme dos outros bispos. Qual que é o futuro da humanidade? O que a gente pode fazer para melhorarmos enquanto seres humanos? Primeiro a gente tem que melhorar a gente. Depois que eu olhar para mim, trabalhar em mim, a minha fé, a minha esperança, me alegrar com o Cristo, eu vou anunciar isso para o outro.